E aí pessoal do YouTube e do nosso canal Ale do Gamer, eu sou Alessandri e hoje a gente vai continuar aí com Gears of War Ultimate Edition parte 11, vamos lá então A gente tá fazendo o aquecimento Gears 4, onde a gente começou também com Gears 2, então a gente vai tentar finalizar o Gears 1 aí e acelerar né, pra chegar no final aí, depois Gears 2, depois Gears 3, acho que a gente consegue finalizar até outubro hein, até o lançamento aí do Gears 4, tão aguardado né, então é o seguinte gente, é a fim de ver o Gears 2, não assiste né, espera finalizar aí, assiste todos os vídeos do Gears 1, caramba botem para quebrar Marcos, preciso te dizer algo. Agora não. Opa, vai pra lá. Caraca, onde é isso? Caramba, hein, velho. Pesão. Vamo voltando pra casa, vamo. Nossa, tava nem esperando esse cara. Pra mim já tinha matado todos. Caramba, vamo lá então. Ah, merda. Eles estão vindo. Melhor ficar por aqui, né? Eu vou pro outro lado. Pega dois distinction para mover o ar. Elas estão vindo. Umチャ décimo. Eu vou 66. Vem pra cima. Não, eu não cheguei. Eu vou continuar já. Eu vou parar todos pra galera. Eu vou lá. Eu vou além desse lado. Eu voueau ao meu chão. Eu vou buscar. Eu vou ao meu chão. Preciso te dizer algo. Agora não. Você não dá, B? É, pro bar. Não consigo chegar lá. Voltei, hein? É. Informação, vem atrás de você. Se não me engano, tem um cabrinho ali, ó. Toma. Aê. Vamos lá. Parou de tocar a musiquinha. É isso aí, gente. Território limpo. Por enquanto, né? Chegando na casa. Chegando em casa. Casa do papai. Eita. Caraca. Caraca. Chegando a turma, hein? Eita aí, vai assim. O quarteto tá fechado. E aí, mocinha. Locustes no interior. Tem mais uma coisa aqui também. Um APC atrás da casa. Agora podemos sair desse buraco de merda. Sem ofensas. É um APC, mas não funciona. Eu te disse que conserto. Escuta, não temos muito tempo. Volte pra lá e garanta que o APC funcione. Estamos entrando. É boa. E é isso aí, gente. Chegamos. Vamos no quintal da nossa casa. Casa, hein? Vamos no quintal da nossa casa. Tem que proteger a casa, né? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu voltar pra mim. É aqui, ó. Não me engano é aqui. Eles estão vindo daquele buraco. Fecha ele. Lançando granada. Você errou? Toma. Volta pro seu buraco. Beleza. Beleza. Vamos lá. 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 E aí sim Opa Não rapaz Andar de cima limpa Eu acho que era aqui que era nosso quarto né Tá Eita Tá Vamos seguir aqui E aí 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 Vamos lá Acabou Acabou né E aí 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 Rapaz Tem alguma coisa E aí ali é o sótão, vamos é, estou curioso agora droga não tem lugar, vamos lá, estou indo o arroz seguindo aqui então não tem muita granada então é, quase que eu me ferrei, pegar a granadinha ali, vamos excelente, 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 legal a dublagem ficou muito legal a dublagem em português silêncio aí, tudo limpo aqui droga cala a porra da boca Cole oh, desculpa velho mais demores não podemos fazer nada respeito, continue andando chegamos isso ai, vamos lá acho que encontramos abc ligado, estamos isento entendi entendido Marcos, só tem um motivo para os lobos dispararem de cavar, verifique sua munição é, deixa eu pegar olha o que é que faz botem para quebrar ah merda, eles estão vindo ae, tome ae, tome acho que foi né Marcos, está aberta só vou pegar uma munição aqui tá, já entendi eu sei, já entendi que é para cá Jack, conecte-se e veja o que encontra tudo bem tudo bem estou buscando os dados agora aguardem para o que estamos olhando são túneis de locustes não parece possível não pode ter tantos túneis é, é uma colmeia a crosta do planeta está infestada com eles é será que já temos dados suficientes para finalizar o trabalho? mais que suficientes então vamos embora daqui comece a extrair os dados não consigo, os arquivos são grandes para essa largura de banda então vamos levá-los com a gente Jack, baixe os dados confirmado, mas vai demorar um pouco o cara ainda tem uma guerra acontecendo aqui em cima será que poderiam subir aqui? qual a sua localização? frente da casa segundo andar depressa estamos a caminho não vai abaixando aí vai abaixando aí vai abaixando aí vamos andar precisamos de reforço já entendi é uh uh manda ver babaca esse é meu tipo de greca sério agora vamos lá vem atrás de você aí moleque putz aí sem chance hein escopeta e perto aí já era calma numa do bird não Beleza! Estamos no segundo andar. Precisamos de reforços. É! Uhul! Manda ver, babaca! Esse é o meu tipo de greca. Sério. Agora. Vamos lá. Vem atrás de você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma, rapaz. Tô prevenido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estão no pátio. Estamos indo, trutas, calma. Tchau, mano. Oh! Beleza! Caraca, mano! fecheou em sentindo que vai abrir ali volta para o seu buraco frente na casa segundo andar depressa está chato em rapaz aí também tá ferrado aqui a gente chega e aí 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 Onde está tudo? Vai, loucura! Beleza! Pusos da casa! Vai, ferrou, hein? Informação! Vem atrás de você! Ah, não! Eu não acredito! De que parte vai ser, hein? Ah, não! Ah, caramba! Vamos lá! Peguei um! Beleza! Como é que está? Cego! Granada neles! Nos folhos da casa, aí ferrou! Ficar junto... Ficar junto... No fundo da casa, né, e a quê? Eita É esse mesmo Dá pra abrir por causa da Vocês vão entender por que Não dá pra abrir Dá pra entender Ah, eu sei Granada! Ok! 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 Let's go! Hi, we see! Yeah, we're listening to me because I'm goofy! So... Eeeh! Agora o bicho vai pegar! Marcos, o Jack tem os dados. Aqui, Edith, eu amo! Vai explodir! Opa, caçarola! Opa, caçarola! Opa, caçarola! Opa, caçarola! Opa, caçarola! Corre! Vai! Boa! Que legal, hein? o controle aqui é o delta nós saímos e temos os dados de uma e agora a bomba está em um trem então pra onde agora e vocês vão se encontrar com o trem na estação de dinheiro e aqui é o seguinte gente no gears original não tem essa parte não e a gente vai ver isso aí vamos baixar o próximo vídeo então quem gostou dá um like estão cobertura se inscreve também no nosso canal é fácil a gente e aí o próximo vídeo já é essa parte médio falou gente até mais tchau e aí e aí e aí